E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal do canal João Antônio Perfumes E hoje eu trago um lançamento aqui pra vocês, o Homem New, o Homem Neo Vamos ver como é que vai ser aí, eu queria trazer as minhas primeiras impressões Pra vocês desse perfume, eu gosto de compartilhar Essas primeiras impressões com vocês, vou abrir aqui com vocês Hoje eu tô aqui com o auxílio da minha esposa, ela tá gravando, dá um alô e amor Oi gente! Hoje ela tá me auxiliando e vamos lá, vamos ver como é que é esse perfume Bem, eu senti essa fragrância na amostra, aquelas amostras que a Natura disponibiliza Só que eu penso, eu julgo que muda, que não é a mesma coisa Que quando a gente borrifa o perfume é bem diferente Então eu quero compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões a respeito desse perfume Vai ter resenha completa nos próximos dias, com certeza, tá porque é um lançamento da Natura E a gente precisa trazer os lançamentos pra vocês Então vamos lá, as primeiras borrifadas Parece que o borrifador mudou, viu? Parece que esse borrifador que tá diferente, ele tá um pouco mais sensível do que aqueles outros lá Deixa eu ler o briefing da fragrância aqui com vocês primeiro Bem, Natura Homem convida o homem a se expressar como ele realmente é Livro de padrões ou estereótipos Por isso oferece uma linha completa de perfumaria e cuidados pessoais Para que cada homem se cuide da sua maneira A Natura Homem celebra todas as maneiras de ser homem É esse que é um briefing, parece que padrão da linha Homem, né? Olha, ele é classificado como uma madeirada intenso, três bolinhas E diz assim, Natura Homem Neo é um convite para viver o novo O cashmere, madeira que equilibra intensidade e conforto Representa os múltiplos aspectos de um novo homem Sensações plurais potencializadas pela força de um coletivo de madeiras nobres Pela pataqueira, ingrediente da biodiversidade brasileira Que traz um brilho ainda mais marcante a essa fragrância Então vamos lá Bem, ó, de cara essa fragrância aqui me lembrou um outro perfume Que na hora que eu borrifei aqui no ar já me lembrou E interessante, né? Quando a gente lê o briefing da fragrância aqui, fala do cashmere E me lembrou um pouco o Natura Homem Verum Aquela pegada do Natura Homem Verum Com aquele lance que remete ao C.A.G. Man de Carolina Herrera, né? Só que aqui, eu julgo que ele é um pouco mais pesado que o Homem Verum Ele é um pouco mais, sabe aquele perfume mais especiado quente Mas mais amadeirado, especiado quente É como se fosse um Natura Homem Verum Me lembrou aqui nessa saída Só que menos fresco, um pouco mais pesado Um pouco mais carregado Eu julgo aqui até que a gente tem algum tipo de pimenta E um pouco daquele DNA que a Natura vem repetindo nos últimos perfumes Como o Homem Reconecta, o Palo Santo, o Essencial Wood Vanilla Todo esse DNA que a Natura tem usando, dessa baunilha, né? Algo resinoso, essa baunilha, nos remete um pouco a isso, né? Tá presente aqui também Então, de primeiro momento, esse perfume me lembrou o Natura Homem Verum Com um toquezinho do Homem Reconecta Só que aqui de cara, eu gostei bem mais desse perfume aqui do que do Homem Reconecta E me lembrou também um pouquinho do Homem Verse Só que muito mais pesado O Homem Verse, ele é um perfume mais fresco Esse daqui não, esse daqui é um pouco mais pesado Beleza? Então, vou estar testando essa fragrância Vou estar usando mais vezes Mas de cara, é um perfume que eu gostei Legal, me remeteu bastante É como se fosse uma mistura aqui pra mim do Homem Dom com o Homem Verum E é isso Então, muito obrigado por você estar assistindo Não deixe de se inscrever no canal aí Compartilhar com seus amigos Deixar o seu like Assim você me ajuda muito esse trabalho a avançar Beleza? Então, até a próxima Tchau